É a iluminação. Hoje 13 de maio chega ao fim o período de transição para a aplicação do acordo Autográfico da Língua Portuguesa. Nilton, bom dia. Tu já te adaptaste? Aí, André. Tudo legal? Ah, tá. Saio um sol gostoso demais, né? Acaba até uma vontade louca de ensaio correndo todo peladão, né? Não, merda. Gosto de uma cachoeira, né? Pronto, já pudeste verificar que eu já escrevi este novo texto com as regras da ortografia. Estou viando. Eu não sabia que isto ia mudar assim tanto, não é? Não, agora a sério. Se a ideia deste novo acordo autográfico era aproximar Portugal o português de Portugal do que se escreve no Brasil eu acho que trocavam-se as vírgulas por gelo os pontos finais por limas e dois pontos por cachaça. Assim, cada vez escrevíamos uma frase e uma caipirinha. Exato. Se a vida te dá um acordo, pumba. Eu acho que é preciso ver o lado positivo disto. Atenção. Se escreves uma música pelo velho acordo ortográfico sai um fado se escreves pelo novo sai um samba. Um dois em um, na verdade. Boa cena, mas não vai mudar tudo, pois não? Claro que não. Por exemplo, Cristina Ferreira e Júlia Pinheiro, por exemplo, não sofrem alterações. Porque são nomes próprios? Não. Porque são dois nomes que não têm consoantes mudas. Nestes dois nomes até as consoantes gritam. Sim, na Cristina! Olha, mas sabes que há muita gente que não concorda com este novo acordo ortográfico e isso tem suíço, não é? E é natural, não é? Já viste que as pessoas, quando ontem saíram, por exemplo, para apanhar um autocarro hoje saíram para apanhar um ônibus, não é? Grande modança, não é? Muita gente à procura da casa de banho vai passar ao lado de uma placa a dizer banheiro Mas depois das pessoas se urinarem duas ou três vezes pelas pernas abaixas e tu? Sim, depois conheças a ser normal. Aliás, até se podem criar, eu acho que áreas específicas, vê lá isso se faz sentido áreas específicas para utilizadores do novo acordo ortográfico tipo para os fumadores escreves ótimo com P, vais para aquele lado escreves sem P, vais para o outro só para evitar confusões. Parece-me bem, ok? Mas isso é permitido? Não é obrigatório agora escrever com o novo acordo? E sabes que isso do obrigatório é o quê? Ontem estava a jantar com um amigo José Mascaranhas e ele perguntava-me se é obrigatório qual é a pena se tu não escreveres? O que é que te acontece? Se há montes de gente que não cumpre tão pouca língua portuguesa e não nos acontece nada. Agora vêm dizer que o acordo ortográfico é que é obrigatório. Eu acho que nos devíamos acho que estamos por já precipitados. Sem dúvida. Primeiro deviam preocupar-se em que a malta conseguisse escrever português e depois logo víamos se era no acordo novo ou antigo. Espera aí, eu continuo com as frases do dia-a-dia. Por exemplo, como é que fica a frase lava-me porco que nós escrevemos frequentemente nos carros? Eu não sou o tipo indicado para te responder. Por isso mesmo convidei uma especialista em acordos ortográficos. Vamos lá. Oi André. Essa frase fica vê se dá uma ducha bem gostosa em mim seu cavajeste. É, lava-me porco é isto. Eu acho que fiquei esclarecido e em relação ao IFAN hoje por exemplo vai estar um dia fantástico de sol. Como se escreve agora por do sol? Especialista, podes por favor? André por do sol passa a escrever-se aí, esse sol está tão gostoso que dá vontade de vestir um biquíni bem cavadão e cair na praia, né? Vamos nessa galera? Nota-se bem que é um computador. E o IFAN? E o IFAN? O IFAN pode vir também mas não fica pensando que eu fico com os dois porque não sou dessa não. Comigo é coisa séria sequer piranha não é comigo não. Eu não sei se percebi honestamente. Eu ainda menos. Olha e desculpem só para terminar e o ótimo o ótimo o ótimo perde o P, não é? Óptimo não sei prefiro falar gostoso. Ótimo eu acho que gostoso é mais pronto. Mas olha para terminar repara que não é por acaso que entra agora em vigor aqui no 13 de maio porque muita gente acha que é uma ideia peregrina. Portanto se bem que eu também gosto das pessoas que dizem ah não escrevo pelo novo acordo autográfico que na verdade aquele que nós escrevíamos era o novo. Era o novo. Exatamente. Na verdade andavam a escrever. Mas pronto isto para dizer que a partir de hoje escreve segundo o novo desacordo ortográfico. Exatamente seja como for é ótimo. Café da manhã RFM 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 RFM